Música E aí família, tudo bem com vocês? Nós aqui mais uma vez no Braz aqui gravando vídeo bacana pra vocês aí ó Com o melhor preço que está tendo no Braz aí pessoal E também temos uma super novidade aí ó Sobre o nosso parceiro Ricardo pessoal Ele tem uma lista VIP Com mais de 300 contatos de fornecedores direto de fábrica pessoal Roupas de marca Com toda variedade de roupa Com moda evangélica Moda cruzaz Moda masculina, feminina, infantil pessoal Moda brogueirinha Tem de tudo lá gente Tem de tudo, relógio, perfumes, bijuterias Né amor? É uma infinidade de coisas pra vocês E coisas boas, materiais bons E o nosso parceiro Ricardo é de extrema confiança pessoal O site dele é 100% confiado, tá bom? E quem tiver interesse de estar conhecendo essa lista Ou de adquirir Vou deixar aqui o link dele abaixo Aqui na descrição do vídeo, tudo bem? E bora para o vídeo de hoje Tchau Vocês que estavam nos pedindo muito aí ó Conjunto de calcinha e sutiã pessoal Olha que lindo Na promoção 10 reais Deixa eu vir mais no claro aqui Porque tá ficando escura a imagem Olha que lindo pessoal E tem vários Vários modelinhos pra vocês Várias variedades Olha que lindo esse pessoal Com gritter O conjuntinho é 10 reais pessoal Super barato E vai até que tamanho será? Olha pessoal Tem muitos pessoal A banquinha está lotada Vai até do PMG e GG pessoal É o conjuntinho de calcinha e sutiã Apenas 10 reais O sutiã é com bojo, tudo bem? Um tecido de qualidade Resistente pessoal Vocês vão comprar Vocês não vão se arrepender Vai durar tempo pessoal Pra vocês aí ó Tudo bem? Apenas 10 reais 10 reais apenas E ela faz entrega no correio E no ônibus pessoal A partir de 10 peças Olha que bacana Mas o correio é a parte de vocês Tudo bem? Olha pessoal Vários modelinhos aqui ó Tem várias cores Muitas variedades E todos apenas 10 reais Que coisa bacana Tem o branquinho aqui ó Olha que lindo Tudo com bojo pessoal Olha que lindo E o cartãozinho de contato? Ela não tem Ela tem o máximo O WhatsApp de contato é 9 9608 2031 Como que é o seu nome? Falar com a Dulce pessoal Vou mostrar mais um pouquinho Pra vocês aqui ó Olha que lindo 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 mesmo Entra em contato com ela aí pessoal Tudo bem? Percinho bacana Você não acha de lugar nenhum mais Apenas 10 reais Tudo bem? Ela entrega no ônibus E ainda melhor Pelo correio também A partir de 10 especinhas só pessoal Tudo bem? É isso aí Vamos pra próxima banquinha Pessoal Temos a banquinha aqui ó Com vários shortinhos de colmeias Pra vocês pessoal Olha que lindo E é no tamanho plus também Olha pessoal Tem vários modelinhos aqui ó Tem várias corzinhas No estilo colmeinha pessoal É tudo MG e GG Isso E tá saindo quanto cada um? 10 reais Quanto? 10 reais Apenas 10 reais pessoal Olha que precinho bacana 10 reais Tecido colmeia Oi? Tecido colmeia Tecido colmeia né Olha pessoal As brusinhas também Você tem pra vender? Não Não Só o shortinho mesmo? Só o shortinho Olha pessoal Cartãozinho de contato não tem né? Tem o whatsapp Tem o whatsapp? Qual que é o seu whatsapp? Olha pessoal Apenas 10 reais É do tamanho MG e GG Ah tem o cartãozinho aqui pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó Deixa focar pra vocês Foca Focou É isso aí pessoal Você faz entrega no ônibus também? A partir de Quantas peças? 10 pecinhas 20 É isso aí pessoal Ela é super simpática pessoal Entra em contato com ela aí Tudo bem? Chame ela no whatsapp aí ó Você vai ser bem atendido Com certeza É isso aí pessoal Olha que lindo Entra em contato com ela Tudo bem? Fique mais uma vez com o cartãozinho de contato dela aí Focou bonitinho aí Tudo bem? E bora pra próxima banquinha Não vamos perder tempo não Bora lá Olha pessoal Olha pessoal Que babado Olha o que nós encontramos aqui pra vocês Aqui ó É um topinho mano? Cropped Cropped pessoal De pedraria Olha que lindo pessoal Nós nunca tinha visto isso antes aqui no Braza É tudo de pedra mesmo pessoal Olha que lindo Olha Que delicado pessoal Pura pedra pessoal Olha que lindo Olha de pérola pessoal Olha Vou mostrar aqui na mão da Ana Olha pessoal Que lindo mesmo A Ana ficou louca Muito top não Ana? Top top pessoal Moda blogueirinha Pra você arrasar na balada Dá até dó de colocar no corpo E adivinha o preço pessoal Apenas 35 reais Meu Deus Super barato pessoal Olha aquele pretinho Olha lá em cima pessoal Que lindo O braço tá só com roupa tops pessoal Top 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 E o vestido pessoal É 60 reais Mas olha o detalhe pessoal Deixa eu mostrar de pertinho aqui Mas olha o detalhe da pedraria pessoal Olha que lindo Que lindo Olha o shortinho O shortinho é quanto? É o conjuntinho Ah o conjuntinho É 60 reais 60 reais é o conjuntinho pessoal O próprio de pedraria E o shortinho também 60 reais Olha pessoal Olha o vermelho O vermelho é 80 reais Mas olha a pedraria que tem Olha que lindo Top mesmo Tem vários modelinhos Aqui aí embaixo Olha esse rosinha Inteiro de pedra pessoal Inteiro Esse daqui é 35 também? 30 reais 30 reais O rosa Olha que lindo pessoal Olha esses uns Olha esses uns Vou mostrar o cartãozinho de contato dela pra vocês Pessoal Corra Entra em contato com ela pessoal Entra em contato Que é top mesmo A mercadoria dela Top Falar com a Neide Tudo bem? Aqui na rua Tiers 469 Paris Você faz entrega no ônibus também? Sim A partir de quantas peças? Entrega no ônibus Correio Ônibus Correio? Acima de 10 peças Acima de 10 pecinhas pessoal Ela faz no ônibus Faz no correio também Tudo bem? Olha que lindo Olha a colher de burro É isso aí pessoal Então vamos pra próxima banquinha pra vocês Aqui ó Tudo bem? Mas entra em contato com ela aí Vale super a pena Tudo feito à mão pessoal Pedra por pedra na mão Tudo bem? É isso aí Vamos pra próxima banquinha Ó Estamos aqui mais uma banquinha de rua pra vocês Aqui ó Deixa eu focar o cartãozinho Micaela Modas pessoal Fabricação própria também Aí está o WhatsApp para contato Tudo bem? Olha pessoal Que conjunto lindos Que eu encontrei aqui pra vocês Top mesmo pessoal Pra vocês arrasarem Que preço é conjunto né? Que preço está saindo? Hã? 35 reais? Apenas 35 reais pessoal Que tamanho que é? Hã? MG? Tamanho MG pessoal Olha que lindo E essa saia caramella E essa saia caramella 25? Apenas 25 reais pessoal A caramella e a branca ali pra vocês Ali ó E aquele topinho de cima? 10 reais Tamanho único? Tamanho único E tem vários modelinhos aqui pra vocês Da banquinha dela Está lotado pessoal Olha que lindo Tem o detalhinho aqui de bolinha Aqui pra vocês Precinho bacana Fica mais uma vez Fica mais uma vez Com o cartãozinho de contato dela aí Tudo bem? Deixa eu focar aqui pra vocês Certinho aqui ó Micaela Modas pessoal O Instagram também Micaela Modas Tudo bem? Olha que lindo pessoal Esses dois primeiros Apenas 35 reais pessoal No tecido viscose Tudo bem? Olha que lindo Vou pegar mais de longe pra vocês aqui pessoal Olha que lindo pessoal Ela faz entrega no ônibus E ela faz entrega só no ônibus pessoal A partir de 10 pecinhas Tudo bem? Olha que lindo pessoal Corra aqui Entra em contato com ela aí Tudo bem? Pelo WhatsApp Instagram Que ela vai mandar a foto Tudo certinho pra vocês aí Tudo bem? E vamos finalizar mais um vídeo aqui pra vocês Tudo bem? E quem gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like Tudo bem? Senta o dedo no like aí Cada like que vocês dão O YouTube ajuda a divulgar para mais pessoas E tá vendo nossos vídeos Tudo bem? Compartilhe nossos vídeos E é isso aí pessoal Um grande abraço do Casal do Brás E fiquem todos com Deus Um grande abraço do Casal do Brás Um grande abraço do Casal do Brás Um grande abraço do Brás Um grande abraço do Brás Um grande abraço do Brás